Ou eu acho que eu vou comprar as outras bombas elétricas, hein, mano? Pagou o banco? Não. Mas agora eu paguei. Ok. Ok. Eu quero jogar contra o Botafogo. Que inveja do Botafogo. Ok. A próxima é minha. Ok. Fora do Borubi, o São Paulo é um Ibs piorado. Olá. Ok. Botafogo no primeiro turno, Botafogo no segundo. Meu Deus. Tem polícia chegando, né? Olha lá o coxinha chegando, ó. Duque Arroz, né? Será, mano? Não. Vou deixar ele chegar. Vou só tirar as paradas da prateleira, velho. Ah, velho. Ele não vai ver isso aqui, não, né? Olá. Olá. Olá, policial. Boa tarde. Olá. Como você pode ver, né? Nosso posto aí está muito movimentado. Vindo de vento a pop, entendeu? Ah, não. Isso aqui é só uns pacotes mesmo. É uns pacotes. Nada suspeito. Não, 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 não. Não tem nada aqui, não. Não, não tem nada. Nada. Isso aqui é farinha de trigo. É, pois é, mano. Você perde. Olá. Mano, quem que foi o arrombado que me falou que era só tirar da prateleira, mano? Quem que foi o arrombado que me falou isso? É, eu sei o que você falou, cara. Eu li seu comentário. Cavalo. Mas é só tirar, mas tinha outra prateleira? Meu bad. Então, meu bad. Então, meu bad. Cadê ele? Já aproveita e desativa? Mas está desativado, pô. Eu desativei, ó. Está vendo? Não está aqui, não, ó. Eu desativei para todos, mano. Para mim, o cara já tinha tirado já, ué. São dez pacotes, né? Eu acho que é isso, né? Prateleira do meio. Não, não tem nada, não. A funcionária está de quatro. Ela está limpando o chão, pô. Não, desgrama. Pô, eu tenho que tirar esse cara, velho. De fazer esse trabalho aí. Olá. Não, agora está 100% safe, mano. Ué, a polícia sumiu? Ok. Deixe de tomar a multa. Mano, mas não tem nada. Pô, onde vocês estão vendo droga aqui, cara? Ok. Vai, Badge. Olá. 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 Ah, deixa eu ver aqui. Pô, mano. Não tem... Não tem lixo em casa. Não desgrama. Aprendi a jogar lixo direito. Tá, vou comprar mais placa de não fume. E vou comprar o resto das bombas elétricas. Por que não pode fumar perto do trem? É porque pega fogo, né? Simplesmente o bagulho entra em combustão espontânea e vai pro saco. Olá. Olá. Como? Fumando. O povo fuma. Ué, fuma? Não sei. De resto, você está perguntando demais. Caralho, meu amigo. O barulho de gasolina tá foda, hein? Pô, tô quase aumentando o barulho de gasolina, velho. Olá. Ei. Cara, seis estrelas é uns 400 dias. Não tem condição. Caralho. Olá. Hum. Hum. Enfio um cigarro na tomada pra testar. Ah, mano. Fiz um cigarro na tomada pra testar. Não tem condição. Não tem condição. Ok. É, eu também acho que não é estúdio de dias, não, mano. Porque o negócio vai escalando muito rápido. Não tem condição. Ok. Tá. Dá pra me comprar mais duas bombas. Dá pra me comprar uma placa. Vai ficar devendo uma, mas depois eu pego ela. Ok. Eu boto esse negócio aqui de volta, né? Ah, só cabe 25. É, só cabe 20, né? Mas, mano, o negócio não é... Pô, é só 20 mesmo? O bagulho tá falando ali em cima 72. Olha lá. Cara, o cara meteu um francês, mano. Falou bonjour. Galera, vocês sabem o que essa música significa, né? Vamos. Ok. Significa que é hora de louvarmos a liberdade, a democracia, freedom. �� barn barn in the USA In the USA Born in the USA Born in the USA In the USA Exposente Ok Ah é, meu objetivo inicial era decorar a casa, né? Verdade Verdade, verdade Ok Agora eu preciso da grana do salário Ok É, e tem o escritório também Verdade, não, o escritório também eu vou melhorar Não, relaxa, galera Tô no seu momento, tô na sua hora Mano, olha o tanto de placa não fume Caralho, esse povo gosta de fumar, né, mano? Fuma não, pô Fuma da câncer Da câncer Tá aí, né, mano? Tipo assim, cigarro, velho Cigarro é uma parada que aqui no Brasil Se você for pegar ali mais ou menos nos anos 90 Até 2010, 2015 Cara, cigarro sumiu, né, mano? Pô, pelo menos eu, pelo que eu me lembro Da minha infância até ali mais ou menos uns Sei lá, uns 20 anos Cara, era raro você ver alguém fumando, né, mano? Difícil, velho Era um negócio, assim, muito divulgado, né? Que fazia mal, mano Era varada mesmo, o povo dava varada Agora, meu irmão Acabou, velho Agora voltou com força total, rapaz O bagulho reverteu, mano Ainda mais agora com os pendrive, mano Fudeu tudo, essa porra As pessoas encontraram maneiras melhores de se matar É Conheço poucas pessoas que fumam cigarro Os que fumam querem parar Agora, o verde é outra história Ah, mas é O verde é outra pegada, né, mano? Apesar de que, tipo assim Faz mal também, né? Porque embolia pulmonar Vai te dar com qualquer fumaça Que você taca pra dentro, tá ligado? Não tem jeito Botou fumaça A embolia tá ali A única diferença É que o volume de fumaça é menor, né? Porque você geralmente fuma menos Pô, mano Se o maconheiro For fumar o tanto de cigarro Que um cara viciado em cigarro fuma Tipo Sei lá Um maço O cara fuma um maço pro dia O cara for fumar um maço de bag É maluco, né, mano? Esse cara Ele deve só dormir Dormir e comer Tu perdeu os funcionários? Não, não perdi, não, é Nó, perdi alguns, hein, mano Perdi sim Perdi o estoquista E o pompista Não, a gente recluta Não problema não Manda de novo aqui, ó Olha, se ele sou eu Cigarros, jovem Dizem que não tão nem aí Para as regras É só os rebeldes, né? Jo sou eu rebelde Aí, Felipe, tipo Obrigado por seis meses, mano Tamo junto Uma máquina de doce Vamos aumentar o preço também Olá Olá! Vamos aqui. Tirar o estoquista das drogas. É verdade, mano. Eu vou tirar o estoquista das drogas. Vou salvar ele dessa vida, mano. Vou tirar ele dessa vida aí. Calma aí, relaxa. Vamos tirar ele das drogas aqui. Pronto. Não tá faltando o cara que lava carro? Verdade, tá, mano. Enquanto ele não chega, eu vou fazer o serviço dele, né? 75 mango, pô. Isso daí vai colaborar com a minha aposta no jogo do bicho? Pelo menos eu não tenho nada de conta pra pagar, mano. Cara, eu tenho 710 conto, véi. Mano, eu vou com essa grana e eu vou a pé pra economizar no busão só pra eu poder jogar mais. Já colocou o calibrador de pneu a 2 dólares. Cara, aqui no Brasil, pelo menos, eu nunca vi nenhum lugar que calibra o pneu cobrando, tá ligado? Vocês já viram algum posto que cobra pra calibrar pneu? Agora, eu sei que tem muito lugar que cobra. Lá fora, né? Tem lugar que cobra mesmo. Nos Estados Unidos, cobra. Tem mais funcionário repondo droga? Você já olhou a moça do caixa? Cara, a moça do caixa tá de boa. Não, tá, não. Eu ia falar que tá de boa porque ela geralmente não tem tempo, mas de madrugada ela tem. Essa música é brava, hein? E não, ela já tá de boa aqui, ela não tá fazendo isso não. Eu tô falando com você, come on. Cora, cora, deixa tudo isso aí. Essas são as coisas que eu posso fazer sem, come on. Eu tô falando com você. Olha o jogo, senhor. Tem medo de perder o seu dinheiro. Ele não me deixa eu salvar, não. Ah, eu vou salvar, caralho. Mama. Ah, qual é, mano? Aí, tá vendo? Pô, dá pra apostar um dólar? Dá pra apostar zero? Não dá. É, eu mamei, né? Calma aí, boa. Pega. They gave you life. And will return you captain hell. Perdi o jogo, perdi também. Todos perdemos, né? Eu paro quando eu quiser, galera. Mano, olha isso, cara. Ô, você é um bando de cu aberto do caralho, mano. Pelo amor de Deus, velho. Esse é meu patrão. Faz o L. É, ué. Com abertos. Cagado. Aí, Cadinho. Obrigado pelos 11 meses. Tamo junto, mano. Faz o L. Ah, agora eu ganhei, filhão. Ah. Cabo, cabo, cabo. Cabo. Se inscreva no canal. 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 Mano, eu acho que eu vou no cabaré, velho. Eu vou limpar o caixa e vou no cabaré, mano. Cara, esse jogo tem nudismo. Só pra saber se tá safe. Cara, as avaliações dele continuam muito positivas. Caralho, tem nudez, mano. Cara, eu vou testar, mano. Tá no jogo, entendeu? Eu vou pagar, eu vou pagar a mais cara. Quem é a mais cara? Não, 105, não. 152, não. Cerveja, 35 conto. Cerveja, 35 conto. Puta merda. Dá um, hein, patrão. Pronto. 250, hein? Essa é a mais cara? 152. É, a de 250 é a mais cara. Ela foi embora? Aqui, olha aqui, ó. Olá, senhora. Olá, bela dama. Agora, ela vai vir pra cá. Olha, essa manhã já foi no meu poço, não foi não? Eu te conheço, hein? É, eu te conheço, hein? É, eu te conheço. Oh, sai daqui, pô. Que isso, minha filha? Oh, saindo daqui, cara. Investem em diminuir a manutenção do posto com painel solar. Aí, obrigado pelos três, meu querido. É, não, eu vou investir, mano. Eu vou comprar o nosso painel. Acho que agora dá, hein? É só isso, né? Ela vai ficar repetindo a dança pra sempre. É isso, galera. Gastamos 250 conto, mais 35 na cerveja pra esse daqui, mano. Valeu a pena? Lógico que valeu a pena, porra. Tá maluco? Lógico que valeu, pô. É pra isso que serve o dinheiro. Pra torrar com coisa inútil. Mano, eu vou pra casa. Chega às seis e meia da manhã. Bêbado. Depois de ir no cabaré. Olá, filhos. Cheguei, mano. Cadê o meu filho que tinha que sair de casa? Ué, tem como melhorar a casa? Mano, dá pra pagar 39 mil pra melhorar a casa, velho. Caralho, o Reginaldo roubou a porra da droga. Caralho, Reginaldo. Vai tomar no seu rabo, mano. Some daqui, cara. Cadê a seta? Cadê a seta, filho da puta? Como assim, mano? Eu não devo colocar ele, não, em time-out. Cadê a seta? Toma a força, hein, mano. A seta é o caralho aqui, ó. Ah, minha mãe ainda tá saindo. Dormi das seis às nove, né? Cheguei sete horas em casa. Dormi duas horas. Ah! Mais um boneco. Aí, ó, galera. Tá rolando votação, hein? O próximo é evento. Onda de frio, aumento do número de clientes ou aumento do preço da gasolina? Ó, vamos lá. Vamos contar, hein? Contagem dos filhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Oh, cadê o meu outro filho? Onde você tá, não, mano? Ele foi pra vida. O bichão foi pra vida, mano. Aumento do número de clientes, pô, esse chat, mano. Muito obrigado, senhores. Só progresso pra vocês, tá bom? Ok. Só progresso. Cara, sete mil trezentos e quarenta e oito. Galera, vou fazer o seguinte. Vou pedir gasosa. Vou aumentar a capacidade de gasolina do posto. Dá pra botar... Ó, dá pra botar pros clientes se moverem mais rápido. Isso é bom, hein? Vou botar duas vezes ali. Capacidade do combustível. Mano, tinha melhorado essa porra, não. É, agora cabe demais. Ó, o povo tá comprando, hein? Comprar a casinha do K9? Ah, mano, olha o ruim... Ah, mano, olha o Rony Holmes, cara. Pô, galera, para de roubar minhas banzas, porra. Mano, se aparecer mais um ladrão aqui, velho, eu vou meter a porrada na cabeça. Ah, gente, eu vou meter a porrada na cabeça. Agiota de agiota. Some daqui, desgraça! Agiota de agiota. Música... E aí... plötzlich, desgraça! E aí... Agora eu vou comprar os painéis solar também, né, mano? Eu sou, irmão! Caralho, mano, mano, esse carrinho é bucho, hein? Licença, senhora, mercadoria nova chegando. Oxi, chegou nada no final. Melhor o carrinho, tem como? Oxi. Não, dá não. Pronto, tá tudo estocado, bonitinho. Comprar uma casa de cachorros e deixar você sem fome que é GG. Pois é, eu vou fazer isso também. Cara, eu vou comprar painel solar e a casa de cachorros e a casa do gato. Bom dia. Bom dia. Mano, eu tenho que balizar a porra do carrinho, velho. Ok. Deixa o carrinho mais perto da entrada. A entrega aí não é feita nele, não. Galera, deixa aqui, ó. O caminhão sempre chega aqui nessa parte da rua. Tem como eu colocar pra ele entregar também no armazém, tá ligado? Aí não faz diferença. Ô, paga aí, mano. O que é 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 a cidade. No 4300 e tanto. Meu filho, ô, Super Leos, vai, mano. Aê, caralho. Cara, eu vou pedir mais gasosa Porque agora eu aumentei o estoque E agora eu vou pedir os painéis solar Olha lá Painel solar São três E... O que mais que eu peço, mano? Negócio de bebida? Ah, é o negócio de dog Mas o dog, eu acho que a casinha do cachorro Ele é barata, tá ligado? No gato também, deixa eu ver aqui Casa do gato, 650 conto Ah, do cachorro, 650 conto Ah Ah Bateria? A bateria é pra... A energia solar precisa das baterias Mas eu não tenho dinheiro Acabou Caralho, fica caro, hein, mano? Mas agora o movimento tá nice, hein? Olha Tá bem nice Eu também aumentei a velocidade dos clientes, né? Eu vou aumentar mais, inclusive Esse é meu patrão Hehehehe Pegue no meu primar Ai, garoto do programa Obrigado pelos 10, mano Tamo junto Fecha o estoque dos produtos Não, tá bem bom, mano Tem muita coisa ainda Agora que eu tenho várias coisas aqui, né? Pra vender Pode até acabar tudo Que bom que sobra só isso daqui E sai mais rápido Esse é meu patrão Hehehehe Onde fica isso daqui? Ah, os pernês solar ficam ali em cima Ué, mas como é que eu coloco esse negócio ali? Cara, como é que... Dá pra subir? Eu preciso da escada? Por dentro Ah Aê, pô Ha, ha Vamos ver o gato ficar onde? Ali, ó Pronto Cadê o Pelic... Ah, o Peliclis, cara Ele voltou Ok Cadê a latinha de comida? Tá Ok Casinho de cachorro Ah, agora sim, moleque Agora temos os nossos companheiros de volta Ok O som mais genérico de gato De cachorro também Agora vamos comprar as baterias, né? Mano, acho que quatro baterias dá boa, não, galera? Acho que quatro baterias já tá bom, mano Contratar o gerente? Cara, o gerente vai aumentar relativamente aí o custo Mas eu acho que vai ser bom, né, mano? Ele pede os negócios sozinho, pá Eu acho que eu vou comprar o PC, então Vou contratar o gerente Nunca mais fui no armazém Verdade, eu tenho que ir lá também Ok A sala de jogos eu já fiz, mano Eu só não melhorei ela, né? Olha lá na frente Tem que comprar os equipamentos pra ela A D20 do integrador chegando aí, né? Com balaclava Sério que as baterias vão ficar aparecendo no teto, mano? Meu Deus Ah, agora eu vou Comprar um PC E vou contratar o gerente Ah, não preciso comprar o PC, não É só contratar ele mesmo Aba outros Mesa Baixa do computador Teclado Monitor Rato Cadê de escritório? Caralho, mano 1400 e tanto pra comprar isso É pouco PC É esse, cara PC caro da bexiga Ok Comprar espremedor de limão Ok Fique em outros Pra que que serve essa porra? Vamos descobrir Cara, acho que o próximo investimento que eu vou fazer é na minha casa, galera Sério mesmo, mano Ó, pra deixar minha casa full mobilhada Eu preciso de 5 mil, mano Pô, dá pra fazer, ué Casa não gera renda, mas tem minha família, cara Nossa, tá de brincadeira que não tem como botar a mesa, mano Não, não tem, mano Tem que tirar da caixa Não 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 cabe mesmo, não Ah, não Dá sim, ó É só colocar, pô Não, não tem que tirar da caixa Não, não tem que tirar da caixa Mano, olha o tamanho desse monitor Ok Com o martelo você bloqueia os equipamentos, senão vai cair do PC Vai cair da mesa Caralho, velho, que PC é esse? Pô, ele parece um tijolo Cabana gamer É, mano, vou botar o espremedor de limão aqui, ó Caralho, cadê o espremedor de limão? Caralho Caralho Sumiu Caralho Caralho Mano, apareceu até o espremedor ali no meio Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que jogo bom Caralho 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 Deu o mouse, o mouse ta aqui Martelar os itens O que? Martelei os bagulho Ae, porra Cripto Mano, vão investir em cripto? Não Olha a foto desse cara NNHARI É a cabana gamer, rapaz Tá, agora eu posso contratar o gerente, né? Só que eu vou esperar pra gente pagar o salário Aí a gente contrata no próximo dia Ah, era você ontem de madrugada lá É, quanto que você vai pagar pra nós aqui? 250? Era você, né, o moço Mike? É, era você Vamos ver se ele vai retornar o dinheiro Ó, retornou um bocado bom, hein? Caralho Mano, ele deixou uma gorjeta de 337 Ô, valeu, mano Vou voltar lá depois, hein? Tamo junto, meu patrão É isso aí, cara Não critica o emprego dos outros Longe disso, o cara tá me dando é retorno Isso sim Coloca o seu gato no escritório cuidando do estabelecimento Não, ele já tapa Aqui, ó Não importa Exista Não importa É só descontar o salário da galerinha olá Visita uma prateleira... Oh, isso aqui é bom, hein? Eles visitarem mais prateleiras Comprar bateria? Pô, tem que comprar todas as baterias, mano Dez? Pô, é caro pra caralho Ok Quatro tá bom? Pois é, eu já tenho quatro, né? Opa! O cachorrão ali pegou um bandido, hein? É isso aí, pitoco Caralho Valeu, meu querido Tá, vamos contratar o gerente Max Cara, eu vou juntar cinco mil agora pra... Botar móvel dentro de casa Como é que eu vou conseguir esse dinheiro, hein? Muda logo tudo neles, senão vai ficar liso Não, tá certo, é isso mesmo Tipicador de pedido de sigilo pessoal Limite de coleta de dinheiro Não, pode deixar, pô Tira pagar as contas É, pagar as contas Talvez seja meio... Ele tá comprando poucas coisas Ele não tá comprando tudo, né? Fazendo suco? Ele faz suco? Não E aí, galerinha? Cheguei! Bora, bora, bora Ai, meu Deus Começamos bem Aí, ó Recuperei Ué Mano, eu não vou nem comprar, véi Eu vou ir pra casa meter mais um boneco, mano Tá soninho Tá começando, mano Pô, o latão de breja, véi Não tem jeito, mano É batata, véi Caralho Ah, ele coleta o dinheiro automático, olha só Não tem mais flor pra dar pra namorada, não, né? É, minha filha Infelizmente, tô sem Pede um café pro teu velho Não, mano Café essas horas, não Vai rolar, não Sumiu mais filho? Não, sumiu não Pô, se sumir também, meu amigo Deixa eu ver aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Seis Caralho, mano Sumiu mesmo Ah, não Tá aqui, pô Ah, não Tá safe, ó Os dois tá aqui, pô Tá do ladinho ali Estão brincando, galera No quintal Infância Comprar os móveis pra casa Olha o cara pedindo os bagulhos de estoque Cara, o upgrade da casa é 39 mil Mas os móveis é 5 mil Os móveis vai dar pra pedir hoje, mano Aí, ó É Prontinho, rapaz Vou mobiliar a casa toda, filho Cadê o gerente? Cadê o gerente? Cadê o gerente? É, eu não sei onde ele tá, não Mas ele tá trabalhando Cheira mal Andando no posto Ele só fica aí Quando é pra pedir as coisas Ah, só Tá explicado Ele tá de home office, né Safado Vou via pra casa Vou pegar mais uma grana aqui Vou lá comprar algodão doce pra família Mandar pra casa E a gente volta pra casa Larguei a vida Agora eu vou dedicar minha vida A família Streamer Live Simulator Pô, aquele jogo deve ter sido abandonado Aquilo ali é jogo de farm de dinheiro Tem como você plantar limões também Quatro limões que você exprimir Viram caixa de suco Ah, tem como plantar, mãe Como é que planta? E aí, galerinha Toma Vou clicar o próximo Inga Da hora, é o que eles falam, né Eles são bem expressivos Eles só falam Inga Mano, vai ter que ficar boneca aí Sem receber, hein Pronto Tá, vamos arrumar agora aqui Ué, mano O quarto da minha mãe é a cozinha Caralho Porra, mano Sai daí de baixo do sofá Ué, onde que vai esses duas aqui? Ué, o jogo falou que era quatro locais Pra colocar poltron, né Coloquei, né Tá mais pra puff Lado de fora Ah, é quando a gente melhorar a casa, né Faz sentido Mano, o tamanho da cadeira Os caras só pegam a cadeira na frente da Da janela O time quando vai jogar terra cards Ué, mano Não sei que jogo é esse Ó, duas mesinhas de cabeceira E a geladeira Ah, moleque É isso, pô A casa continua vazia do mesmo jeito, mano Parece que mudou porra nenhuma Que dia que vai rolar esses dois Semana que vem, mano É, minha mãe continua dormindo no chão, né Tá momento Tá momento Não sei Tch 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 Obrigado.